Nicolo, você se importaria de explicar por que tem mais de 3 mil dólares gasto em McDonald's? Então... Então? É que eu comprei muitos McLunch Feliz. E por que você comprou tanto McLunch Feliz? Eu aposto que você nem consegue consumir metade do que você comprou. Olha, tudo começou ontem à noite, quando eu ia dormir no charlas certo, só que o Will falou que não era uma boa ideia porque eu tava dormindo demais lá. E eu concordo, você tem que dormir no seu chalé. Ô, queridão, a Persephone dorme mais na sua suíte do que na dela. Ei, eu e a Persephone somos casados. Ah, mas antes de vocês casarem, pelas histórias que eu ouvi, ela passava mais tempo na sua suíte do que na dela. Continua a história. Então, eu tava pra sair do chalé sete, aí eu ouvi o Will pegar um bonequinho emo gótico da Hello Kitty, que ele chama de Trevinha Júnior. Trevinha Júnior. Aí, ele pegou o bonequinho e colocou do ladinho do travesseiro dele, o bonequinho pequenininho. E a cama dele já tava praticamente arrumada pra ele dormir. Ou seja, ele ia dormir com aquela bosta, aquela bodega de bonequinho. E aí, eu fiquei indignada. Por que que o bonequinho pode dormir com ele ou não? Zero porção dramático. Ai, mas o que que isso tem a ver com o McClunch feliz? Você descontou a sua mágoa no McClunch? Não, é que esse bonequinho tá vindo com o McClunch feliz. Aí, eu resolvi, em todos os McClunch que eu conseguisse encontrar, ele pediu o mesmo pedido. Pediu o McClunch feliz com essa bosta desse bonequinho. Exatamente igual. Juntei o máximo possível e coloquei tudo em cima da cama do Will hoje mais cedo. Ele não prefere dormir com essa bosta de bonequinho? Então, pronto. Ele vai dormir com mais de cem cópias iguais dele. E eu não durmo mais com ele. Parabéns pela sua vingança, meu filho. Muito obrigada. Mas mesmo assim, você gastou mais de 3 mil dólares em McDonuts, menino. Pai, você é o deus das joias. Dinheiro não é um problema pra você. Mas ainda são 3 mil dólares. Não, não é isso.